Fala galera do canal, Westley em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, ó Antes de tudo, temos dois assuntos muito importantes pra falar no vídeo de hoje Vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa O seguinte, no último episódio do All Elite Dynamite Além de termos aí algumas coisas interessantes, por exemplo, aparentemente está oficializado a Mercedes contra Bridge Breaker pro All Win O que será uma excelente luta, certamente, a gente teve também o MDF Raiz retornando, né O Raiz de verdade mesmo, o MDF riozão louco, né O Daniel Garcia tinha sido derrotado pelo Will Osprey, tava ali tristão O MDF aparentemente ali ia jogar ali flores nas feridas, né Na verdade ele jogou sal, porque ele deu um golpe baixo no Daniel Garcia e depois encheu ele ali de socos Colocou o seu anel ali e fez o Daniel Garcia sangrar Depois ainda fez um Tom Stone Pire Driver lá da segunda corda e destruiu o Daniel Garcia Ainda mostrou pro público ali, ó, esse é seu boy, ó, esse é seu garoto E é isso, gente, o MDF agindo como um riozão aí alá MDF, né Ele que, na última passagem dele, estava se encerrando ali como quase um babyface, né Um twinner babyface depois daquele seu reinado Retornou aí meio que twinner desde que ele voltou ali com raiva de todo mundo E agora confirmou que realmente é esse MDF que está de volta, é o MDF Devil, né Que é a melhor versão dele, né Essa versão que fez ele crescer A tentativa de fazer ele virar um babyface como campeão ali Naquele contexto até dava pra entender Mas o MDF, MDF é esse o cara, né Que é uma coisa que eu vi falando sobre alguns rios aí Que muitas vezes a WWE, por exemplo, ela erra O cara começa a ficar popular com o personagem em rio O que ela faz e torna ele babyface O LA Knight passou por isso, o Seth Rollins passou por isso, sabe Tipo, não, se o destaque do cara é justamente o personagem dele rio Pra que mexer? Pra que modificar? Ele está sendo popular daquela forma, sabe Então deixa, aí vira babyface pra engajar mais ainda Não, não precisa O MDF, então, aí, acabando com o negócio Eu adorei porque foi justamente em cima do Daniel Garcia também, né Esse maluco aí da dancinha Quer fazer dancinha no Pro Wrestling, irmão? Toma a sua dancinha aí, ó, já apanha Pode deixar de ser trouxa, né E é isso Será que o Will Osprey vai tomar as dores aí? Teremos uma rivalidade do Osprey contra o MDF? Imagina só Bom, fiquemos de olho, né Bom, antes da gente ir pro nosso próximo assunto Vou lembrar vocês aí, então, sabe do quê? Sabe do quê? Do plano Seja Membro do Canal Plano Único, meus amigos Pois é, já saiu um outro vídeo exclusivo pra vocês aí, membros Quem não assistiu, quem não recebeu, ainda viu o e-mail Me cobra porque eu acho que já mandei pra todo mundo aí Que basicamente é falando sobre um ranking de vencedores do Money in the Bank Eu e o Pip montamos um ranking aí Dos 20 dores vencedores da pasta Né, a ordem certinha E a dinâmica que a gente fez é bem legal Porque a gente não pode ficar modificando o ranking, né Então, ficou bem engraçado Vai lá assistir Além de que já tem outro vídeo sobre o Money in the Bank Tem também outro vídeo exclusivo lá do Pip falando sobre Velma E vai ter uma live exclusiva nossa também aí em breve Provavelmente, ó Eu acho que vai ficar pra semana que vem já, tá Eu vou ver uma data certinha aí Eu confirmo pra vocês na análise geral do Money in the Bank Que vai ter sábado Mas, aparentemente, nós faremos então essa live aí Falando sobre os acontecimentos do Money in the Bank Respondendo perguntas que vocês vinharem Live exclusiva para membros, tá Então, se você quer virar membro Apenas R$3,00 o plano atual E tá tocando meu celular justo agora na hora da gravação, né Que coisa maluca, que coisa legal, que coisa divertida Bom, continuando, né Apenas R$3,00 o plano atual Você pode escanear esse QR Code Ou digitar esse e-mail Não esquece de mandar o comprovante no e-mail Ou no Instagram Pra você poder receber os benefícios, belezinha? Bom, saiu o documentário aí nesse dia 3 de julho Que tava prometido Sobre a WrestleMania 40, né Por trás da cortina O que que aconteceu, né E aí teve umas revelações interessantes Eu vi uns colegas meus falando Pô, você tem que falar sobre isso O Cold Road sacaneou a WWE Eu falei, ué, como assim sacaneou a WWE? Não, vai lá ver Vai lá ver Aí tem um trecho que o The Rock fala sobre Ele vê que ficou muito chateado Quando viu os fãs decepcionados com ele E foi ali que ele desistiu de querer ter uma luta Contra o Roman Reigns na WrestleMania Porque ele não queria ver os fãs daquela forma, né Aquilo mexeu com ele Beleza Aí tem o Triple Wade falando Que ele avisou o Cold Road Que o Cold Road Não iria enfrentar o Roman Reigns na WrestleMania Só que mesmo assim Depois que o Cold Road ganha o Royal Rumble Ele apontou o dedo para o Roman Reigns Por conta própria Não era pra ele ter feito aquilo Ele fez aquilo por conta própria Aí isso aí que só falou que ele sacaneou Pô, ele sabia que não eram os planos Mas ele quis usar do público Dos seus fãs contra a WWE Pra pressionar a fazer o que ele desejava Né? Eu falei, bom, realmente Isso aí se for verdade Sacanagem, né? Só que aí Vem o Triple H também e fala Que originalmente Os planos realmente eram pra Seth Rollins e Sean Punk Se enfrentarem na WrestleMania pelo título Certo? E aí eu fiquei sem entender nada Porque vamos lá, gente A lesão do Punk Ela só aconteceu no Royal Rumble Tá? Foi ali que ele se lesionou E não pôde acontecer mais Sean Punk contra Seth Rollins Certo? Nesse mesmo Royal Rumble O Cold Road ganha E ele aponta para quem? Para o Roman Reigns Segundo o Triple Wade Por conta própria O Triple Wade disse que já tinha avisado O Cold Road Que O Cold Road Não pegaria O Roman Reigns Na WrestleMania Então vamos lá Deixa eu ver se eu entendi O Cold Road Ele ganha o Royal Rumble Vencendo o Royal Rumble Ele pode escolher Um dos dois campeões mundiais Antes de ele ganhar o Royal Rumble O Triple Wade avisa ele Você não vai enfrentar o Roman E aí ele aponta para o Roman Beleza Por conta própria Segundo o Triple Wade Só que o Triple Wade também fala Que originalmente Os planos eram Sean Punk contra Seth Rollins E só não aconteceu Porque o Punk lesionou Nesse Royal Rumble Então o Cold Road Ia enfrentar quem? Hã? Por que? Ele não podia pegar o Rob E era para acontecer Rollins e Punk? Então o Cold Road Ele ia escolher quem? O campeão da NXT? Sabe como que essa história Não bate? Para mim Isso aí claramente É aquela famosa WWE querendo aumentar Os feitos E aí entram até em contradição Então eles começam Meio que Querer maquiar Falar que não Porque o Cold Road Quando apontou para o Roman Foi por conta própria Mas ele já sabia Antes que não poderia fazer aquilo E aí Uma manada de fãs Conseguiram montar Um movimento Que revolucionou Os planos Da Royal Rumble Sabe? Querer montar Um novo movimento Yes da vida Né? Como se fosse algo 100% orgânico ali Porque cara Não faz sentido isso O que o Cold Road Enfrentar na Verso Menas Se realmente Fosse verdade Essa história Não bate Alguma coisa É mentira Ou o Punk e o Rollins Não era originalmente Para acontecer Ou O Cold Road Não sabia antes Coisa nenhuma Inclusive tem gente Que fala que O The Rock Só decidiu Querer lutar com o Roman Depois que sai a notícia Que o Punk lesionou Né? No Raw seguinte Porque aí Queria melhorar o card Né? Então vamos fazer Cold Road e o Rollins E fazer The Rock Roma Né? Então você sabe É muita história Que não tá batendo É Então eu não acho Que o Cold Road Sacra o WWE não Eu acho que isso é a história Só pra aumentar Mais ainda O que aconteceu É a típica O WWE Queria fazer umas coisas dessas O que eu acho que o Kelly Que isso é o que nós Temos E a típica